Tu és um músico sem formação, lá está uma das múltiplas cenas que as pessoas não conhecem tu és músico, vais lançar agora o projeto, falam desse projeto, o projeto tem um nome? Tem, chama-se Topsy, é o nome da elefanta que o Edison, o Thomas Edison, quando estava na luta com o Tesla para decidir quem é que ficava com o guito da eletricidade nos Estados Unidos, porque havia a corrente alternada e a contínua, e o Edison eletroctou. Ah, para provar os perigos da outra. Eletroctou a Topsy, e essa elefanta que foi eletroctada, que tinha sido condenada à morte porque o tratador bêbado queimou com ferros e cigarros e não sei o quê, e eu decidi com o Francisco, vi esta história e decidi que estamos a tocar rock, guitarra elétrica, não sei o quê, e o animal, graças a quem, ou que foi sacrificado por isso. É graças ao animal que existe eletricidade? Sim, quer dizer, foi um dos sacrificados. Sim, no processo de descobrir. E é um elefante, não foi propriamente um, e era um elefante super famoso dos Estados Unidos, era tipo, é do tempo, imagina, antes do Chaplin, era porque não havia... Era um elefante mudo, porque eu ouvi o filme. Era mudo, era. Era assim, os elefantes altos eram mudo. Não, eu vi as imagens. Há imagens disso, não? Ah, antes do cinema mesmo ser comercializado e tal, havia muita coisa do circo e dos espetáculos de rua, e o vaudeville e aquelas coisas todas, e a Topsy era uma estrela... Era uma atração. Era uma estrela nacional. Olha, não fazia ideia. Sim, e por isso é que foi tão chocante a coisa... Eu também só soube depois. É o mesmo ele a trocotarem o Charlie Chaplin. Olha, agora vamos provar que isto... Quase, quase. Sim, era uma figura do mesmo... Não, do mesmo peso, não era. Mas sim, vá, por aí. Então, Topsy, o que é que vai acontecer com a Topsy? Epá, nós começámos... Isto foi mesmo por brincadeira. O Francisco Menezes é muito mais de ginásio do que eu, mas ama tanto a música como eu. É tão curioso na música quanto eu, e tínhamos essa coisa em comum. Eu, como não sou de ginásio, enquanto ele vivia cá em Lisboa, dizia-lhe, epá, vê lá se arranjas um dia, eu tenho a minha guitarra, pegas na tua cena, alugamos uma garagem aí a um músico, até lá uma bateria, levamos o amplificador, ligamos a minha guitarra, tocamos os dois, inventamos. Nenhum de nós sabe tocar. Pois, mas, por exemplo, o Chico já é associado à música, então vozerão... Porque canta, porque canta. Vozerão incrível. Canta muito bem, sim. Ele tem um espetáculo extraordinário em que a voz dele faz tudo, não é? Sim. Agora, tu não, as pessoas não te associam à música. Não, e este projeto é completamente separado. Não há piadas, portanto, não há piadinhas pelo meio. Nada. Ah, vamos ver os tops e está lá o áudio chique e aqui vai ser só rir. Não. Nem, se calhar, eu tampouco irei falar. Além do tema das músicas e boa noite e até amanhã. Mas o projeto é para... É para tocar ao vivo. Fazer disquinho, vai ver disquinho. Hoje em dia, o disco, quer dizer, que ninguém vende disque. Hoje em dia é só uma questão histórica. É guardar-se o registro comercialmente. É materializar-se a coisa. Materializar-se a coisa, mais nada. O nosso grande objetivo é tocar ao vivo o maior número de vezes possível, para o maior número de pessoas possível. Mas tipo, mesmo, casas, festivais, eventualmente? Estivais ou sérias, sim. Cena à séria. E queremos tocar lá fora, não sei o quê. Porque nós ficamos rock assim, alternativo. Eu já ouvi uns sons, mas no teu telemóvel não dá para... Não dá para perceber. É inglês. Tu cantas também? Sim. Somos os dois. A cena da banda é essa. A guitarra e a bateria e temos um baixista. Eu e o Francisco, quando eu estou a cantar, estou na guitarra, o Francisco está na bateria e no concerto ao vivo, por exemplo, trocamos, cada tema trocamos. Ele vai para a guitarra e canta ele e eu vou para a bateria, toco eu. Quando acaba, trocamos outra vez. Isso já é uma cena que, visualmente... É fixe. É fixe. E agora o gajo vai, e agora passou a guitarra, e agora passou a bateria. É sempre assim. E eu já tive umas cobalhadas dessas, mas não era com instrumentos. E era apagar. Foi a tocar, se calhar. Se calhar só estavas a tocar. Sim, sim. Vê lá. Se tiveste uma cobalhada, não foi só a tocar. Se calhar foi só a tocar, sim. Não cantaste? Não cantei, não. Mas pus muita gente a cantar. Sim. Tocando? Sim, fazer vocalizos. Sim, está bem. Pronto. O humor do bom, não é? O humor do bom é este. Isto é que é... Isto é que... Ora está, ora está. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza...